Música Diego Florentino e Fábio Alon integram o Processo Multi-Artes, um coletivo na cidade de Curitiba com 11 integrantes que pesquisam e realizam projetos entre o cinema, a música, a literatura e as performances. Nós conversamos com eles na última edição do Festival de São Paulo. Acompanhe. Diego Florentino e Fábio Alon estavam no Festival de Curtas de São Paulo com filmes da Processo Multi-Artes. Entre vários assuntos, eles comentaram exercícios de filmagem feitos em cursos de cinema, o que é sempre um ótimo desafio. O curta-metragem Cru, de Alon, que você vai assistir no programa de hoje, foi feito numa oficina promovida pela Caixa Cultural, em conjunto com o Festival Curta 8 em Curitiba. Alon comentou as regras para filmar em Super 8, bitola que já foi muito usada nos anos 60 e 70. A única coisa que a gente tinha de regra para executar era ou escolher um preto e branco ou colorido, que tinham cinco pretos e brancos e cinco coloridos. Tinha que ser um cartucho só, que acaba dando três minutos e meio, três minutos e vinte. E tinha que ser tomada única, que tem os modos dos festivais na Europa, que tem na França Tour de Montée, Toma Única, na Espanha, que é bem difundido por lá. Que você tem que fazer o filme editando na própria câmera. Então você não pode manipulá-lo depois. Então você faz tudo na ordem exata do que vai ser. Ou seja, todos os planos que estão no filme são primeiros takes. E daí o festival manda revelar, eles mandaram revelar nos Estados Unidos, que acabava saindo mais barato do que no Brasil. Mandava revelar e daí você compunha, se quisesse, uma trilha sonora às cegas, sem ter visto o resultado do filme, só na duração total dele. E daí você via o filme junto com a primeira exibição e estreia dele no festival com todas as pessoas. O Muro, de Diego Florentino, também teve regras bem definidas, propostas pela cineasta e professora Lina Chami, na disciplina Direção Audiovisual, do curso de cinema no Paraná. Diego contou pra gente. Era o quarto exercício da matéria. Teve outros três e no quarto exercício era pra fazer um curta-metragem que não tivesse fala e o som seria o fio condutor da história. E eu já tinha uma ideia de fazer um curta quando tivesse diálogo pra tentar atingir o objetivo de, através da sucessão de imagens, de planos, trazer um sentido no final, onde o espectador pudesse ir vivendo aquela história a cada plano, estivesse descobrindo junto com o personagem. E a questão da descoberta no Muro é muito legal, porque foi filmado onde era a casa da minha avó. E a minha avó morreu há anos atrás e a última vez que eu tinha ido lá foi no velório dela, que foi na casa dela. Então, ao mesmo tempo que teve o roteiro do Muro, que fala sobre um menino que é novo em um bairro, não tem amigos e perde a bola no quintal desconhecido, o que está por vir no desconhecido? O desconhecido é um tema que eu gosto bastante.